Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou partilhar convosco a minha maquilhagem de primavera bastante colorida. Eu optei por assim fazer este ano uma maquilhagem com mais cores, até porque vou ter uma bebê, uma rapariga agora. Por isso estou muito inspirada para tons mais assim rosa e assim. Por isso eu espero muito que vocês gostem deste vídeo. Já sabem, não se esqueçam de fazer like, subscrever o canal e agora sim, sem mais demoras, bora lá começar. Bem, vamos então começar. Eu já comecei este vídeo com a pele mais ou menos pronta, porque eu faço basicamente quase sempre as minhas coisas em relação à pele. Mas, para os olhos, a paleta que eu escolhi para esta maquilhagem foi esta da Zoeva, que é a Matte Spectrum. Ela é bastante colorida, portanto eu sei que ela ficava gira agora para esta altura da primavera. Eu vou escolher algumas combinações de cores aqui. Eu estou bem cor-de-rosa, quando dizem que eu fundo cor-de-rosa. E a maquilhagem que vai sair daqui vai ser mais colorida, por isso eu espero muito que vocês gostem. Eu já tenho o primer também aplicado, eu só saltei estes passos porque senão o vídeo fica demasiado grande. E vou começar por colocar este rosa aqui no meu côncavo. Eu acho que na primavera nós podemos arriscar sempre um bocadinho mais e usar mais cor e isso tudo, porque começam a aparecer os primeiros raios de sol, começam a chegar o bom tempo e se abre sempre bem combinarmos a nossa maquilhagem com o bom tempo. Eu acho que um dos truques para que a maquilhagem fique mais bonita é não usarmos demasiado produto de uma só vez ir aplicando, ir esfumando bem e pronto. Agora, aquilo que eu vou fazer é combinar este rosa com este tom mais nude. É um rosa assim mais... com um sub-tom mais laranja, mas... Vou aplicar na minha pálpebra móvel. Para tirar o excesso de gordura, vá. Que a pálpebra móvel tem sempre. Esta maquilhagem é mesmo super simples, acho que qualquer pessoa pode usar de qualquer idade. E agora, para dar um pop de cor diferente, aquilo que eu vou fazer é... É... Portanto, com um lápis assim mais pequenino, aquilo que eu vou fazer é usar um bocadinho do indeciso entre este azul e este. Mas, se calhar, vou para este que é mais esverdeado, em vez do outro que é mais escuro. E vou aplicar um bocadinho desta cor aqui junto à linha d'água inferior. E pronto, como veem, este look é super, super simples. Agora, aquilo que eu vou fazer é aplicar um bocadinho de máscara de pestanas e usar as pestanas postiças da Inglot. Eu gosto imenso destas, eu acho que elas são super naturais. Eu já as usei uma vez, por isso já estão usadas. Vocês podem reutilizar as vossas pestanas, às vezes, que conseguirem. Agora, aquilo que eu vou fazer é basicamente aplicar um bocadinho de rímel. Não muito, vou aplicar assim mais nas pontas das pestanas e na base. Vou então agora só aplicar cola nas pestanas. E um dos truques para a aplicação das pestanas postiças, que a maior parte das pessoas ignora, é o facto de esperarmos aqueles 30 segundos, mais ou menos, que a cola fique nas pestanas. E, obviamente, que ter uma boa cola de pestanas ajuda sempre. A cola que eu estou a usar é esta Duo. Ela é ótima. Ela, quando aplicada, fica azul. E, quando já está quase, quase, quase pronta, acaba por ficar transparente. Agora, vou aplicar também nesta outra pestana. Assim, estão a ver. Reforço sempre bem mais nas pontas, que é onde elas costumam saltar sempre. E, agora, deixo a cola atuar, digamos. Oh, meu Deus! Estas estão um bocadinho coladas. Agora, o que eu vou fazer é só ajustar aqui o corretor novamente. Bem, antes que a cola fique sem efeito, vamos lá aplicar a pestana. O que eu faço é, primeiro, colocar no meio e depois vou às pontinhas. Bem, entretanto, voltei e já apliquei as pestanas postiças. E eu gosto sempre de fazer uma espécie de eyeliner por cima das pestanas, porque dá um ar muito mais natural, vá? Porque a pestana, mesmo que não fique super bem colocada, com o eyeliner disfarça sempre super bem. Então, eu fiz um risquinho de cada lado. E, agora, sim, vou acabar com o meu rimel. Vou aplicar nas pestanas de baixo, dando assim um toquezinho. Este rimel também é de englote, mas eu dobrei esta parte. Não é suposto. E, agora, para dar um toque diferente, eu vou usar um lápis da, quem disse, Bernice. Este é o Zuzulino. É, sim, um lápis azul bem vivo. E vou aplicar aqui na linha d'água inferior. Dá logo um ar super diferente. E, agora, vou passar às sobrancelhas. Aquilo que eu vou usar é este lápis da Zoiva, de sobrancelhas. E vou aplicar desde aqui, desta parte. Assim aqui. Eu, normalmente, começo assim aqui por baixo. Depois, subo aqui de lado para este cantinho. Ups. É só mesmo para preencher algumas falhas. Ficar com um ar de mais preenchido, mais harmonioso, mais bonito. E, depois, com a outra ponta do lápis, tem assim esta escovinha, aquilo que eu vou fazer é pentear as sobrancelhas. E, quando as penteamos, aquilo que eu sinto é que também esbatemos bastante o produto. E, se tivermos alguma risca feia, fica logo mais esfumado. Nesta maquilhagem, eu optei por não fazer um contorno muito vincado. Porque, senão, como a maquilhagem já é colorida, tinha medo que ficasse demasiado artificial. Então, aquilo que eu vou fazer é usar o meu bronzer preferido da Estée Lauder, que é o Goddess. E, com um pincel, pode ser assim, com este pincel, o que eu vou fazer é, basicamente, aplicar assim, nas minhas bochechas. E, para o blush, eu vou aplicar um dos meus preferidos, que é este da NYX, que é o Ombre. Pode ser um tom mais claro ou mais escuro, depende da parte onde vocês passarem com o pincel. Eu quero, assim, intermédio, por isso, eu vou passar, assim, mais para cima. E, levemente, venho aqui e aplico nas minhas maçãs. Só mesmo um bocadinho e na ponta do nariz. Agora mesmo a finalizar, eu vou usar esta paleta, giríssima, da Inglot. Vocês podem construir a vossa paleta. Basicamente, ela é, assim, de madeira, porque é amiga do ambiente. E aquilo que eu vou fazer é usar um bronzer. Agora estou ainda a escolher, ainda não escolhi um. Bronzer não, iluminador. Isto é uma paleta de iluminador. Eu acho que vou usar esta daqui, que tem, assim, este 3 em 1. E vou aplicar, assim, aqui. Um bocadinho, para dar um certo brilho. Um glowzinho. Primaveril à pele. Para finalizar esta maquilhagem, aquilo que eu vou fazer é usar um batom também da Candice Bernice. Este é no tom Morena, Morena Lee. Exatamente, L0310. E vou aplicar, então, na boca. Temos, então, o batom aplicado e já seco. Como vê, fica com acabamento bastante mate. E agora, para finalizar a maquilhagem, vou usar este pó da Clinique, para aplicar, assim, nas zonas que, normalmente, ficam muito oleosas, rapidamente. Aqui, normalmente, aqui ao lado, no nariz, aqui nas olheiras, perto da boca, bem, basicamente, quase em todo o lado. Como estamos em época de calor, ou de primeiros raios solares, eu vou usar um fixador, para que a maquilhagem não derreta. Este é da Urban Decay. É o de Sleek, que é ótimo. É super conhecido. E é, basicamente, este o resultado final da maquilhagem. Eu acho que é super giro agora, para a altura da primavera. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês recriarem, partilhem comigo através do Instagram, com o hashtag AMVprimavera. E pronto, malta. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Já sabem, não se esqueçam de fazer like, subscrever o canal. E, por hoje é tudo, um grande beijinho a todos e vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos!